Silva O time vai tocando a bola sem pressa Que belo chute Diego Tentativa de fora da área Não era uma bola fácil mas ele conseguiu afastar Aí ele mostrou visão de jogo no passo por cima Nagatomo Pita na terra O time vai avançando em direção ao ataque Descobre Tentativa de fora da área Maradona Tentativa de fora da área Tatei os passos hoje, tá acertando tudo Ninguém vai dar combate E pelo reino, vamos ter emoção até o último Bora, hein? Bora, que sorte Tá com a mão Tá com a mão Tá com a mão Vai, vai, não vai Vai, vai, 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 vai Passa por cima, vamos ver se a jogada sai Que piada, grande divisão de jogo E é gol Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tchau, tchau